Voltamos com o JR. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o projeto que estabelece um auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais durante a crise do coronavírus. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado Cristiano Fernandes. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado, obrigado a RBA, a todos os telespectadores. Vamos ver o que a gente consegue tirar um pouco de dúvidas sobre esses projetos, esse projeto de lei que foi sancionado ontem pelo presidente da República, após a aprovação pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, e que estabelece esse auxílio de R$ 600 para os trabalhadores informais. É muito importante a gente dizer que o presidente Jair Bolsonaro disse que sancionou o projeto aprovado pelo Congresso ontem, mas o texto ainda não foi publicado no Diário Oficial da União, por isso na prática ele não está valendo. O presidente Jair Bolsonaro ontem, ele sancionou a lei, após a aprovação dela pela Câmara dos Deputados, e após essa sanção, ela tem que ser publicada no Diário Oficial, e cabe também, em razão de três vetos que tiveram na medida, cabe também a derrubada desses vetos pelo Senado Federal. Mas hoje, até o momento da reportagem aqui, a gente não achou ainda a publicação disso no Diário Oficial, não saiu um Diário Oficial da União ainda publicando essa lei agora, que se torna a lei. Estamos aguardando isso. Pelo que a gente vê, o presidente Jair Bolsonaro espera uma medida provisória, publicar isso no Diário Oficial, juntamente com uma medida provisória, que vai estabelecer de onde virão os recursos para o pagamento desses auxílios. O senhor falou aí sobre a derrubada, né? Seriam três, né? A ampliação do BBC, a reavaliação dos critérios e a restrição à conta bancária. Mas isso não influencia em nada? Isso não influencia em nada as pessoas que têm direito, né? As pessoas que têm direito são os maiores de 18 anos, os trabalhadores informais, né? E os microempreendedores individuais. Eu ia perguntar justamente, como é que a pessoa faz? Ela pode achar um cadastro? Ela tem que estar atenta a quem pode ou não participar, né? Se a pessoa recebe já algum benefício do governo, ela tem direito? As pessoas que recebem benefício do governo, tipo Bolsa Família, elas já estão registradas no cadastro único do Ministério da Economia. Então, essas pessoas, o governo já tem como visualizar o rendimento deles. Por quê? Porque essas medidas, né? Esse recebimento, ele está restrito a um valor de recebimento mensal pelas famílias. A família, o grupo familiar, ele não pode receber um valor superior a três salários mínimos por mês, né? E a pessoa não pode receber valor superior a meio salário mínimo por mês. Quem não está no cadúnico, tem alguma outra forma? Tem. Ele tem como entrar nas plataformas digitais do governo federal, tá? E fazer o seu cadastro lá. Esses que não estão no cadúnico, eles são obrigados a fazer o cadastro através das plataformas do governo federal. A gente notou que muitas pessoas já estão indo para o banco para sacar os R$ 600. A gente acabou de falar que isso nem foi. Não está no Diário Oficial ainda, né? Não tem uma data estabelecida ainda, né? A própria lei, ela prevê que o Ministério da Economia vai fazer uma regulamentação para, a partir do dia 16, informar quais são as pessoas que vão ter prioridade nesse recebimento e as formas do recebimento. A gente já sabe que esse recebimento vai ser através dos bancos federais, né? Bem como pelas agências de correio. Mas não tem nada regulamentando ainda, até porque a própria lei não foi publicada. Não tem nada regulamentando pelo Ministério da Economia. De que forma que vai ser esses saques aí para essas pessoas. É possível que algumas famílias saquem até R$ 1.200? Sim, é possível que as famílias saquem até R$ 1.200, que são uma entidade familiar que tem duas pessoas, né? Também não se acumula o recebimento do Bolsa Família. Então, se você recebe Bolsa Família e vai receber esse auxílio, você tem que optar por aquele que for mais vantajoso, quando é uma pessoa só. Doutor, a orientação é para que o pessoal não vá aos bancos. Espere para sair a data certinho, todas essas informações. Se não, o pessoal vai lá, faz fila no banco, não é hora de aglomeração. O pessoal tem que ficar em casa, quarentena. O pessoal deve permanecer. Esperar a informação oficial, né? É, isso é muito importante. Nós estamos numa situação onde todo mundo tem que cuidar do próximo e de si, né? Então, não precisa ir aos bancos. Não se deve ir aos bancos para ver essa situação. Por quê? Porque ainda depende de várias regulamentações para que isso se torne viável e que todos os trabalhadores informais possam receber essa ajuda. Doutor, ontem também o governo federal detalhou uma outra medida provisória que autoriza as empresas a reduzirem a jornada de trabalho. Como é que vai funcionar? Essa medida provisória, ela foi em 1936, ela veio para salvaguardar o artigo 18 da medida provisória 927, que retirou a suspensão do contrato de trabalho. E ela foi ontem já, numa edição extraordinária do Diário Oficial, no final da noite de ontem, já foi publicada. Então, ela já está valendo, mas ela depende também de regulamentação de como serão feitas essas medidas. O que pode ser feito nessas medidas? As empresas, elas podem reduzir a jornada de trabalho por até três meses, ou podem suspender a jornada de trabalho por até dois meses. Sem demitir o funcionário? Sem demitir o funcionário, né? Há uma contrapartida do governo federal nessa redução da jornada e nessa suspensão, com relação à retirada dos valores que são de direito do empregado, numa demissão do seguro-desemprego. Essa redução, ela parte então de 25%, 50%, até 70%? Quando nós falamos de redução da jornada de trabalho, ela pode ser de 25%, 50% e até 70%. Ela influencia diretamente ao faturamento da empresa. As empresas que têm faturamento anual do ano de 2019 acima de 4,8 milhões, elas só podem reduzir até 70%. Entendi. O pessoal que está em casa, entender mais fácil, é uma malharia. Aí, para não demitir, doutor, o que acontece? Você vai lá e reduz a carga, se o trabalhador trabalhava 40 horas, ele vai trabalhar 30. Em síntese é isso, né? Em síntese é a redução da jornada de trabalho. O trabalhador que trabalhava oito horas diária, ele vai trabalhar seis. Claro que com a redução vem a redução do salário também. É, tem que se observar sempre, a redução do salário vai vir de acordo com a hora trabalhada. O que ocorreu? De acordo com a redução salarial e a redução da jornada, é o que ele tem direito a receber da parcela de seguro-desemprego. A parcela de seguro-desemprego hoje, ela está em faixa, teto de R$ 1.800,00. Então, eu reduzi 25% do trabalho do meu colaborador. Efetivamente, esse colaborador vai ter direito a receber esses 25% da parcela que seria do seguro-desemprego. Qualquer empresa pode participar? Todas as empresas podem participar disso. O que tem que se deixar claro é que, para fazer essa redução da jornada de trabalho ou suspensão da jornada de trabalho, ela depende de uma série de requisitos que a empresa tem que fazer. Ela tem que fazer comunicações ao Ministério da Economia dessas reduções, num período de até 10 dias após formalizar o contrato com o empregado. E o mais importante, tem que ser firmados acordos individuais e coletivos, de acordo com o que fala a lei, para que isso não tenha problemas lá na frente. Essa medida é de até 90 dias? Ela é até 90 dias para redução e até 60 dias para suspensão do contrato de trabalho. Doutor, a empresa que aderir a essa nova medida, ela pode demitir o funcionário? A empresa que aderir a essas medidas, ela fica condicionada, essa medida fica condicionada a não demissão, pelo período da suspensão e pelo mesmo período a seguir. Então, um exemplo. Eu suspendi por dois meses o contrato de trabalho dos meus colaboradores. Efetivamente, durante esses dois meses eu não posso demitir, e nos próximos dois meses também eu não posso demitir. Se eu vier a demitir, eu sofro as sanções estabelecidas pela lei e o pagamento é de indenização ao funcionário. O senhor falou de uma compensação do governo com o trabalhador, para a empresa que adotar a medida. Essa compensação é aquela que o governo vai depositar diretamente na conta do trabalhador? É isso que não temos ainda... Não está bem claro? Não está bem claro a forma que vai ser feito esse pagamento. Esse pagamento vai ser pelo Ministério da Economia, mas isso depende de regulamentação da forma que vai ser feito esses pagamentos dessa compensação. E como o senhor falou, a empresa vai também negociar, vai fazer um acordo com o funcionário diretamente. A empresa tem que fazer os acordos individuais e coletivos. Esses acordos têm que ser formalizados pela empresa ou pelo sindicato. Pode ser um acordo coletivo daqui a pouco, que pode até alterar formas dessa lei, mas esses acordos têm que estar expressamente feitos entre o colaborador e a empresa. Essa medida me gerou uma grande dúvida, porque ao receber o auxílio emergencial, o trabalhador continuará tendo direito ao seguro-desemprego quando for demitido? Sim, isso não altera nada do seguro-desemprego dele. O trabalhador sendo demitido, ele vai ter direito às parcelas de seguro-desemprego que ele tinha lá. O que a gente quer deixar bem claro, e que é importante o empresário, nesse momento, ter consentimento, é de que ele tem que procurar um profissional habilitado, tem que procurar o seu departamento jurídico, para formalizar esses acordos individuais ou sua contabilidade, para que isso não venha a ocorrer problemas de ordem trabalhista. A gente está tendo uma série de questionamentos durante a semana já, de empresários que estão fazendo as coisas, mas, efetivamente, todos os dias está saindo uma medida nova. Então, isso é uma medida provisória, ela tem um prazo ainda para ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, então, ela pode cair essa medida, pode ser vetada parte dela, então, o cuidado agora tem que ser extremo para os empresários não sofrerem lá na frente. Doutor, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço e um bom dia a todos.